salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal jogos de programação vamos continuar aqui programando para o arduino vamos fazer um blink só que dessa vez utilizando o assembly beleza vou criar um projeto aqui vou chamar de assembly arduino dessa vez com y que é o correto assembly é a linguagem assembler é montagem então aqui eu já vou deixar direto incluído o nome da nossa função entre aspas eu vou chamar de as link ponto h ok aqui eu também vou colocar a chamada da função com o mesmo nome as blink para ficar mais fácil né abre fecha parênteses ponto e vírgula beleza o loop a gente nem vai usar vamos criar um novo documento com o mesmo nome as link ponto h que eu preparar ele aqui com externo duas aspas a letra c maiúscula né e entre chaves a gente coloca o nome da nossa função ela é de tipo voz as blink abre fecha parênteses ponto e vírgula tem que salvar vamos criar o outro documento e tipo s a extensão aí para o asmo as blink ponto s joia joia agora é o nosso programa né vamos incluir aqui o avr barra i ou ponto h declarar nossa função como global mesmo função as blink o mesmo sisteminha do tutorial passado vou deixar o link aqui pessoal dá uma olhada ok vamos criar aqui a nossa lei bom né nossa função as link dois pontos e eu já vou preparar aqui nosso registrador r16 com ldi como 1 ou seja ele vai estar ligando o nosso primeiro bit né aqui no out ddr a gente põe um offset de 20 e adiciona o valor 1 ali que está guardado no nosso registrador lezinha vamos estar passando o primeiro pino do arduino como saída vou abrir o proteus aqui eu preparar aqui o programa é só o arduino e um led lezinha colocar um resistor também escolher um led verde lembrando que tem que ser led animado quando for utilizar o simulador no arduino é um led normal lezinha resistor zinho de 100r e aí o joia joia nosso primeiro pino ali já tá acendendo com um sinal negativo né em azul lezinha vamos continuar quando a gente setou nosso pino com saída agora a gente vai programar o nosso led criar uma lei vou aqui chamar de led on seja para ligar o led né vou passar o mesmo registrador como um que ele vai trocar no meio do programa e aqui embaixo eu vou estar citando o nosso pino o porte de com o valor ali do registrador ou seja o pino zero vai estar ligado vai acender o led eu vou desviar o código uma função do delay né tem que fazer ela vou fazer uma cópia para quando eu quero desligar o led led off praticamente a mesma coisa nessa vou mudar o nome e passar o registrador para zero ele vai chamar o delay do mesmo jeito então vamos criar a nossa função aqui nosso de lei zinho improvisado eu vou passar o registrador r17 vou colocar um valor para ele vou colocar 20 o valor pessoal quiser aí esse aqui vai ser o tempo do nosso delay ok embaixo eu vou colocar os multiplicadores né porque a gente só tem um byte por registrador colocar aqui multi 2 1 e 0 no 2 eu vou passar o r18 registrador assim para o máximo o máximo dele aqui é 255 ou seja ff e hexadecimal então ele está no máximo ele zinha vou fazer o mesmo para o 1 só que para o registrador 19 também vai estar cheio 255 e o último vai ser como se fosse a nossas unidades né utilizar o r19 aqui eu vou estar diminuindo ele está fazendo ele contar como se fosse o menos menos da linguagem c só comentar aqui decrementa 1 belezinha escrever muita coisa não para não confundir aqui eu vou fazer uma verificação o break non é ele vai verificar se o valor do r19 chegou a zero enquanto ele não chegar a zero ele vai estar chamando o multi então ele vai ficar repetindo 254 253 252 até dar zero quando ele der zero ele sai desse loop ele fica sendo chamado várias vezes bom quando ele sair do loop a gente vai utilizar o nosso outro byte e vou estar decrementando o r18 ele é 255 também então vai ficar 254 253 e vai ficar voltando para o número 1 ali ó para o multi 1 ok toda vez que ele voltar para o multi 1 ele passa o 19 para 255 de novo como se fosse uma unidade dezena e centena só que esse caso aqui é em hexadecimal né são de 16 em 16 terminou aqui vou fazer o mesmo para o registrador 17 quando todos eles estiverem em 0 aí sim eu desligo o led ok eu chamo aqui o desvio para a nossa funçãozinha led off vamos testar então para ver belezinha só que ficou um pouco rápido né eu vou aumentar aqui o valor para 50 e a gente ver com mais clareza joia 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 funcionando aí bom agora eu quero fazer ele piscar né ele só apagou então como eu vou fazer todas as os desvios aqui estão chamando o delay então aqui no finalzinho do meu delay eu vou utilizar a instrução cpi que é como se fosse o if da nossa linguagem c né só que para esse caso se caso o r16 o valor do registrador do nosso led se ele for 0 ou seja se o led está apagado a gente vai acender então eu vou colocar aqui se r16 for igual a 0 ele vai para a linha seguinte né o verdadeiro aí aqui na linha seguinte eu vou dar um desvio para a nossa função led on então beleza se o led tiver apagado ele vai para o led on caso não ele vai para o led off dessa forma a gente tem um blink agora é como se fosse um else né se caso a instrução não for verdadeira ele vai para a linha seguinte vamos testar para ver já é joia funcionou aí um blink feito em assembly é um pouquinho complicado mas é só seguir a lógica que fica tranquilo bom agora a gente vai fazer com dois leds né costumo fazer esse flip flop aqui então se eu preparar mais um led e aqui a gente vai fazer diferente né no caso agora são os dois bits os dois bits ativados é o valor 3 eu posso colocar em binário para a gente entender melhor né eu coloco todos aqui em 0 e os dois últimos bits eu coloco 1 ou seja essas duas portinhas vão ser saída vai sair um sinal para o nosso led acender aqui na função led on eu vou fazer diferente eu vou colocar o valor do led da direita aceso e o da esquerda apagado vou colocar em binário né b01 eu vou apagar o primeiro led e acender o segundo aqui no led off eu vou fazer ao contrário dessa forma a gente troca os leds né qual que vai estar aceso e qual que vai estar apagado beleza beleza só preciso remover esses comentários que agora eles não não condizem com o programa vou trocar o nome da função agora vai ser on off e o de baixo vai ser off on beleza beleza agora a mudança principal é aqui em baixo vou estar trocando os nomes ok agora é on off e off on e aqui eu vou estar verificando se um dos leds estão acesos né o primeiro aqui no caso 10 em binário é o número 2 apesar que aqui não importa muito né é só um comentário eu vou ver os comentários aqui que não faz e aqui é binário né 0 b 10 joia 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 a gente tem um flip flop aí uma hora acende um led e apaga o outro e vice-versa belezinha só aumentar o tempo aqui vou colocar 80 e na verdade 8 vezes 16 beleza o mais bacana é o nosso pisca-pisca bom é isso aí né bem simples feito em assembly nenhum segredo ok espero que o pessoal tenha gostado tem entendido quem gostou dá um like aí no vídeo e inscreva-se no canal não esqueça aí de acionar o Sininho e seta e a próxima galera e aí e aí